Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso e agora vamos criar nosso primeiro arquivo de Python e vamos começar a desenvolver as primeiras automações. Vamos chamar esse arquivo de bot.py, que é comumente chamado os robôs de Python de bots. Vou só limpar esse aqui. E aqui a gente vai ter o nosso bot. Primeira coisa do nosso bot, a gente vai vir e vai importar a biblioteca PyAutogui. Essa biblioteca a gente vai utilizar muito, 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 porque ela é uma biblioteca que ela é tipo, ela é um compilado de muitas outras bibliotecas. O que acontece? Elas têm várias bibliotecas de Python, de bot, de automação, só que elas, cada uma é boa numa coisa. E o PyAutogui é um compiladão de um monte de biblioteca. Então, com um curso aqui que você está fazendo, que eu vou aprofundar bastante em PyAutogui, tu vai aprender tudo quanto é coisa, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender vai ser size. A gente vai vir e trabalhar com o size da nossa tela. Então, primeira coisa de todas, a gente vai vir e vai declarar uma variável chamado tamanho da tela vai ser igual a PyAutogui.size. Esse size é o que vai retornar para mim o tamanho da tela. Se você quiser, você pode fazer dessa forma, que é uma forma bem comum. Vou vir e vou rodar o meu bot, bot.py. A essa altura você já tem que saber como é que funciona essa parte aqui, como eu tô repetidamente falando, né? Tu tem que ter conhecimento do curso anterior. E aqui, ó, ele veio e retornou o tamanho da minha tela. Então, ele trouxe um objeto com dois argumentos aqui dentro, né? Que é o width, que é a largura, e aqui a altura. Essa altura, então, quer dizer que o meu monitor, ele está na resolução 2560 por 1080, tá? Então, é um monitor aqui um pouquinho grande, né? Talvez o de vocês vai ter um pouquinho diferente. É um monitor de 29 no widescreen. Isso aqui, ó, é o tamanho do, do, da resolução que eu estou utilizando, tá? Então, tome cuidado. Por que que tem que tomar cuidado? Porque tem que entender da seguinte forma. Tipo, tu tá tendo um contato com pixels, com resolução. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, a gente, por que que eu tô batendo tanto aqui, ó? Porque talvez a pessoa, ela pode acabar se confundindo achando que isso ali é simplesmente o tamanho do monitor. Não é. Isso aqui, ó, é também a resolução. Isso vai ser importante no futuro. Eu tô no Windows 11, e daí tu clica aqui em configuração de exibição. Ele vai ter aqui, ó, é isso aqui. Ele vai ter a resolução da tela. Então, quando eu falo esse 2560 por 1080, é os pixels, é um tamanho óbvio, só que também eu posso muito bem trocar aqui, ó. Por que que isso é importante? Um fator é que se eu tiver um, se eu conseguir, mas se eu conseguir, nem toda a tela permite isso, claro. Mas se a tela permitir eu colocar em 1920 por 1080, então eu vou conseguir utilizar esse mesmo bot em outra tela, entendeu? Então, tipo, ah, mas tem que ser exatamente o mesmo tamanho da minha tela? Não, ela tem que ser na mesma resolução. Então, digamos que eu boto aqui, ó, é 1024 por 768. Então, isso aqui é uma, é um tamanho que uma infinidade de monitor vai aceitar numa boa. Então, ah, eu quero fazer um bot que eu quero que eu rodem no computador de não sei quem lá da empresa. Ah, minha tela é maior do que a do cara. Pô, então já tem que ali eu se ligar que o teu bot vai ter que ter alguma alteração. Ou utilizar matemática, né, alguns recursos matemáticos pra gente conseguir encaixar no mesmo tamanho. Só que daí o desafio é muito maior e tem que analisar com particularidade cada situação. Então, mas esse aqui é só pra explicar que o size, o pyotogi.size, ele está verificando a questão da nossa tela, do tamanho da tela. E aqui eu já começo também, a gente conseguir, ah, eu quero encontrar o meio da tela. Então, eu posso fazer assim, ó, é largura, vírgula, altura e botar igual a um único, botar aqui, ó, altura e do baixo eu vou colocar outro. Eu também posso fazer dessa forma, que ele também, aí ele separa, né, um pedaço da variável, ele bota uma variável, ele pega esse objeto aqui, ó, e separa em dois pedaços, né, o largura e o altura. Então, o meu monitor aqui, ele está em wide, né, por isso que a largura dele é bem maior do que a altura, né, por isso que ele ficou dessa forma. E se eu quiser, eu simplesmente declaro com vírgula que eu consigo encontrar aqui, ó, o size dele, tipo, se desmembra, né. E dessa forma a gente consegue encontrar, por exemplo, exemplo, ah, eu quero saber a metade da largura, eu posso vir dividir por dois, aí entra aquela questão assim, ó, que eu estava comentando. Ah, mas eu não vou usar exatamente isso que eu estou aprendendo. Não, é, não, tu sempre vai utilizar de alguma forma. Por quê? Porque, ó, aqui eu já mostrei uma forma, ó, largura dividido por dois. Ah, mas talvez tu use uma outra situação que seja algo semelhante a isso. Mas essa aqui, ó, sempre pensa assim, ó, tu está pensando numa coisa que vai abrir o teu leque, abrir a tua mente. Ó, então agora eu peguei a metade da largura e metade da altura. Então, nessa situação aqui, ó, eu estou exatamente na metade. Depois quando a gente aprender a mexer no mouse, a gente pode, ah, eu quero que o mouse vá exatamente no meio da tela. Então, eu já encontrei aqui uma função super simples, né, um método, na verdade, super simples, para encontrar aqui o meio da tela. É, aí aqui é o tamanho da tela cheia, né, o tamanho da tela cheia. Se eu quiser colocar, ah, eu quero que o mouse vá no fim do fim da tela. Então, aqui eu já encontrei. Ah, eu quero que ele vá no início, é 0, 0. Se eu quiser que vá no meio, vai dividir por dois. E aqui a matemática vai longe, né? É bem comum utilizar até matemática com bot, tá? A gente usa bastante, tá? É, vou dividir por, vou pegar 25%, ponto 25, a mesma coisa que dividir por quatro, também pode. Ó, ele já vai, e ele vai criando aqui, ó, várias situações, né? E também, se tu quiser criar uma matemática para encontrar um size, que tipo, ah, digamos que, por exemplo, a minha tela, aqui é uma coisa que eu faço de verdade, por exemplo, quando eu vou gravar meus vídeos, porque meus vídeos, eles saem em 1920, né, e a minha tela é 2560. Como é que eu faço? Esse aqui, ó, é 1920 por 1.800 vídeos, só que a minha tela é em 2560. Então, eu posso simular que eu tenho uma tela menor, tipo, a minha tela até aqui, ó, tipo, eu tenho mais tela aqui do lado que tu não tá vendo, porque eu tô com o mouse fora, porque a resolução mais sugerida é a 1920. Então, eu posso vir e transformar a minha tela como se fosse só esse meio aqui, ó, sabe? Então, eu posso vir e subtrair isso aqui, ó. Deixa eu pegar dois, aqui é 1920. Então, vou botar assim, ó, menos 1920, só pra eu pegar aqui o resultado, é 640. Então, se eu vir e reduzir a tela assim, ó, é como se eu tivesse uma tela que vai até aqui, ó, entendeu? E assim por diante, a gente consegue, começa a viajar, começa a pensar em um monte de coisa. Essa aqui é a função size, daí na próxima aula a gente já vai indo para as outras funções. Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação. A gente já falou um pouquinho sobre size e agora a gente vai utilizar uma função chamada position. A position é uma, acho que, pra bot de, mexendo o mouse, e pra gente utilizar o mouse, naturalmente a gente vai querer saber capturar momentos onde está a posição no mouse. Então, aqui eu vou dar uma alterada, e em vez de chamar de largura-altura, eu vou botar x e y, que é mais o comum, né, do plano cartesiano lá, da matemática, né? Bot tem tudo a ver com matemática, só que é uma matemática mais divertida, porque ela é mais direta ao ponto, mas tem muito a ver com matemática. Tá, e aqui a gente vai ter x e y. Então, eu vou botar dois prints x e y. E vou rodar. Como é que funciona? Opa, ctrl s. Ah, aqui não é size, desculpa. Aqui é position, né? Eu mudei já. Ó, aqui é pile.position. E eu fiz aquela declaração um pouquinho mais avançada, mas já expliquei no curso anterior lá, né? Como é que funciona? E aqui, ó, eu consigo capturar onde que está o mouse. Opa, desculpa. Botei uma barra ali, nada a ver. Ó, e aqui, ó, eu consigo capturar o mouse. Então, o x, deixa eu fazer um pouquinho mais bonito. Vou colocar x é igual. Vou botar desta forma e vou transformar isso aqui em string. Se tu tá boiando, como é que eu faço isso aqui? Provavelmente você não viu o curso anterior, né? Aqui, ó. Beleza. E aqui eu vou dar um igual. Mas também tu aprende, tu é inteligente. Ó, aqui, ó, eu vim e consegui duas coordenadas. Coordenada x e y. Essa coordenada não é fixa, né? Ó, eu tô com o mouse mais pra baixo e ela vai mudando. Repara que legal, né? Isso aqui é muito, muito importante. Ah, eu quero saber como é que o mouse vai clicar bem em cima desse file. Deixa o mouse aqui em cima, dá um enter e rodou. Então, eu vim e capturei qual que é a posição desse ali, desse file. Ah, eu quero saber do fechar agora. Clicou aqui, ó. Ah, a posição x e y do fechar é essa aqui. Depois eu vou mostrar como é que eu clico em cima disso aqui. É, essa aqui, ó, é o position. E também a gente tem um coringa do position, que é da própria documentação, que funciona da seguinte forma. Ó, aqui, ó, a gente tem uma função. Ela é uma função, assim, um pouquinho mais robusta, né? Mas essa função aqui, ó, ela é própria já da documentação, da própria manual. E eu vou mostrar como é que funciona. Vou vir, vou dar Ctrl S e vou rodar aqui o programa. E olha só que legal. Aqui, ó, o programa, ele fica mostrando toda vez onde que está o mouse, ó. Ah, eu quero saber aqui, ó. Já encontrei aqui, ó. Botei ali, já encontrei. E olha só que legal. Conforme eu vou mudando o mouse, ele vai capturando onde é que está o x e o y. Esse aqui é um recurso, assim, que é interessante até. Talvez em uma situação ou outra tu consiga localizar. E a gente, eu vou mostrar depois como é que funciona com relação ao if com essa coisa. Porque, por exemplo, digamos que tu quer que o programa dê um alerta quando, ah, quando botar o mouse fora de tal lugar vai dar um alerta. Ou tipo, ah, quando o mouse for pra tal lugar tu vai retroceder, tu não vai deixar o mouse sair. Enfim, dá pra inventar um monte de coisa com esse recurso aqui. Esse recurso aqui, ele não é tão, ele é diferente do position, né? O position, aquele position mais cru é pra gente ir entendendo onde que está cada coisa, né? Ah, eu quero saber onde é que, como é que eu faço pra clicar aqui. Daí tu gravou a coordenada, daí gravou a coordenada aqui e ali e assim por diante. Esse aqui, ó, esse recurso, ele é mais pra criar travas. Depois vocês vão ver como é interessante tu criar travas, né? Principalmente isso que é, tipo, ter alguma coisa assim que tu quer colocar no computador de alguém e tu não quer permitir que ele faça tal coisa. Tu quer fazer uma, como é que eu posso dizer? Sei lá, uma prova. Digamos que alguém está fazendo uma prova e nessa prova tu não quer permitir que ele clique em algum lugar. Tu é um professor, tu quer, ah, não, eu quero que o aluno, ele não consiga colar nessa prova com o computador dele. Mas isso aqui é só uma ideia, né? Com certeza vocês vão ter ideias muito mais interessantes do que a minha. É, e tipo, ah, digamos que eu não quero que o usuário clique aqui ou não pesquisar. Então, quando ele chegar num X ou num Y ali exato, ele dá um erro e eu não consigo continuar mexendo no mouse, sei lá. E assim por diante. Isso aqui é só uma ideia dessa aqui, ó, né? E esse aqui, ó, também faz parte do Pyotogi Position. O Pyotogi Position é basicamente capturar, é, deixa eu trancar isso aqui, ó. É basicamente capturar onde está o mouse e aquela situação ali, ó, de acontecer alguma coisa específica caso o mouse vá pro X ou vá pro Y, beleza? Olá a todos, sejam bem-vindos. Agora a gente vai utilizar o recurso chamado OnScreen. Esse recurso chamado OnScreen, ele é um recurso que é utilizado pra retornar um Boolean. Se você fez o curso anterior, você sabe que o Boolean é quando retorna verdadeiro ou falso. Por exemplo, a tua idade é 30 anos, verdadeiro ou falso? Não tem como dizer outra coisa, né? É sim ou não, é verdadeiro ou falso. Então agora a gente pode utilizar também o chamado OnScreen. Então vamos dar um print, vamos botar assim uma variável. É, está na tela. E vai ser igual a PyAutoGui.OnScreen. Que eu vou colocar 0 e 0. E eu vou vir e vou dar print nisso aqui. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma questão se isso aqui, ó, existe. Se esses pixels aqui, ó, se isso aqui existe. Essa situação aqui, ela não tem como dar erro, né? Porque ela é true, né? Ela é verdadeira por quê? Porque toda a tela tem a posição 0, 0. Que se eu não me engano é aqui bem no canto da tela, bem aqui no finalzão. Mas, tipo, digamos que eu coloque agora 50, 50. Vai continuar verdadeiro, né? Então ele retorna para verificar se essa coordenada existe dentro da tela. Agora eu vou dar uma exagerada. Eu vou colocar 3.000 por 2.000. Essa aqui, ó, ele vai dizer que é falso. Vai querer dizer que na minha tela não tem isso aqui. Então, deixa eu ver, deixa eu fazer um pouquinho mais complexo. Vou colocar assim, ó, if. E eu vou colocar aqui, ó, está na tela. Eu vou dizer assim, ó, esta coordenada existe. E embaixo eu vou colocar um else. Print. Esta coordenada está fora da tela. E vou salvar. E olha só. Esta coordenada está fora da tela. Aí se eu coloco uma comum, vou botar 5 e 5. E rodo. Esta coordenada existe. Então, é... Se existe ou não existe, né? Se está fora da tela é o que eu inventei agora. Então, esse aqui, ó, é o recurso chamado PyAutogui OnScreen, que é para verificar, é para retornar um verdadeiro ou falso se existe esse ponto aqui na nossa tela. Beleza? Até a próxima aula. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Agora a gente vai para a parte do Move. E Move To. Que é o quê? Que é movimentar o mouse. Isso é uma função muito importante. Ela ainda não é o clique. Ela é movimentar o mouse. Então, agora a gente vai utilizar um pouco do Print Position. E também do Move To. Que é essa nova que eu vou fazer. Então, eu vou vir e vou apagar. E agora eu vou vir e vou criar uma variável que ela vai ser só para eu utilizar temporariamente para eu encontrar onde está a posição do mouse. Então, vai ser x, y vai ser igual a PyAutogui.position.abre e fecha. E aqui eu vou vir e vou dar Print x, y. Vou vir e vou dar Print na sequência. Na verdade, eu vou deixar só o x mesmo. E aqui x também. E aqui eu vou vir e vou localizar. Vou dar um Clear aqui. Vou dar um CLS só para limpar. e vou rodar aqui. Essa aqui vai ser a posição 1. Não, eu não gostei dessa posição. Eu vou pegar essa posição bem aqui no canto. Então, eu vou copiar isso aqui. E aqui eu vou pegar essa informação. Aqui eu acabei de copiar. E vou deixar aqui em comentário. Vou deixar aqui em comentário a posição 1. E agora, eu vou deixar o mouse bem aqui no canto. E vou pegar a posição 2. Vou vir e vou copiar isso aqui. E vou colocar a posição 2 aqui. Então, eu tenho a posição 1. E a posição 2, que eu usei no Paiotogi. Agora, eu vou vir e vou fazer o mouse. Fazer alguns movimentos do mouse. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer vai ser o Move. Só o Move, tá? O Move... Não, desculpa. O Move 2. O primeiro de todos vai ser o Move 2. Então, vai ser essa primeira posição aqui. Eu vou botar o mouse aqui, assim, ó. Bem na direita aqui, ó. E vou rodar o mouse. Eu vou rodar o bot. Ó, repara que ele puxa o mouse lá pra aquela posição. Tá vendo, ó? Eu tô com o mouse numa posição e ele manda pra outra. Aí, se eu quiser, eu posso vir e colocar duas... Duas posições. Dele vai e volta. Ó, vou copiar e vou botar o mouse. Vou botar o mouse mais ou menos aqui em cima. Vou dar CLS. Vou rodar o programa. E, ó, ele vai pra um lugar e vai pro outro super rápido, né? Quase que não dá pra ver. Ó, agora eu vou deixar o mouse aqui, ó. Repara que ele vai pra um lugar e já volta pro outro, né? Olha só que legal. E esse aqui, ó, é uma função chamada a Move 2. Essa Move 2, ela vai para um determinado lugar. Então, depois a gente vai falar sobre a função Move, que tem a Move e tem a Move 2. E essa aqui, ó, é a Move 2. Aqui, ó, a Move 2, ela também aceita mais um argumento. Porque aqui a gente coloca dois argumentos que são obrigatórios, mas a gente também tem mais um argumento que é opcional. O opcional, vou vir e colocar aqui, ó, por exemplo, 2. Aqui, ó, daí quando eu utilizar esse terceiro argumento, eu preciso tirar esse aqui, ó, tá? Eu preciso deixar sem esse y igual e x igual, tá? Então, ó, aqui, ó, porque eu acho mais fácil só copiar e colar. Mas quando eu uso o terceiro argumento, eu preciso tirar o x e y. E o que é esse terceiro argumento? E olha só que legal, é o tempo que ele demora pra esse programa fazer aquilo lá. Então, o bot, ele começa a ficar bem mais encorpado, né? A gente pode ter situações, né, que a gente não quer que o mouse vá muito rápido. Eu quero que realmente ele tenha um desenho. Olha só que legal. Ele vai pra um lugar, depois vai pro outro. Eu coloco o mouse aqui embaixo agora, vou rodar. E, ó, o mouse agora demora 2 segundos pra terminar todo o trajeto. Se eu quiser, eu posso colocar 0.5 pra ele ficar mais rapidinho. Ó. Claro que quanto maior a distância, mais rápido ele vai ter que ser, né? Bem legal, né? Então, esse é o Move To. O Move To é, não importa onde que tá o mouse na tela, ele vai se movimentar pra essa posição X, pra essa posição Y, nesse determinado tempo. Esse determinado tempo, ele não é obrigatório, né? Ó, vou colocar... Eu vou tirar do primeiro, no primeiro ele vai bem rápido, e no segundo ele tem uma demora. Então, ele não necessariamente, esse terceiro argumento é obrigatório. Então, o Move To é isso. Ele vai para uma determinada posição na tela, não importa onde é que ele esteja antes. Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso. E agora a gente falou... Até agora a gente falou do Move To, mas agora a gente tem um recurso chamado Move. Simplesmente Move. E qual que é a diferença do Move pro Move To? Eu vou fazer um Move um pouquinho mais... Um pouquinho menorzinho. Vou colocar 50. Só que eu vou tirar o To. O Move, sem o Move To, ele quer dizer que ele vai movimentar a partir de onde já está o mouse. Então, vai ser 0 e 50. Deixa eu ver se eu consigo colocar tempo aqui de 5 segundos. Olha só que legal. Ele vai vir e vai pegar... Não, 5 segundos eu exagerei, né? Vou colocar 2 segundos e vou colocar 100 pixels. Olha só. Eu vou vir, vou colocar o mouse... Vou rodar o mouse aqui assim, olha só. Vou clicar aqui e vou rodar. E olha só. O mouse, ele vai movimentar a depender de onde ele está. Então, lembra que o Move To... Vou colocar o mouse aqui agora. Ele vai movimentar umas X quantidades... Ou X quantidade, ou Y quantidades, né? Então, aqui é 0 e 100. Então, ele vai movimentar 100 pixels na posição Y. Nesse meu monitor, essa aqui é 100 pixels, né? Olha só. Então, ele não vai movimentar para uma determinada coordenada. Ele vai pegar a coordenada atual e vai adicionar isso aqui de X e isso aqui de Y. Então, agora eu vou vir e vou colocar de X também. Vou colocar o mouse aqui assim, olha. E ele não tem uma posição exata, né? Eu estou colocando 2 segundos para ficar bem lento, né? Para a gente visualizar. Mas se não quiser, não precisa, né? Vou colocar aqui, olha. E ele dá um saltinho para o lado, né? Olha. Então, ele vai movimentando. Aí, se tu quiser também, coloca 100 e 100. Ele fica um pouco na diagonal. Vou colocar aqui assim, olha. E ele vai movimentando o mouse. Então, a principal diferença do move é que é a posição atual mais uma certa quantidade de X ou mais uma quantidade de Y. E o move to é para uma determinada coordenada. Claro que a gente pode misturar os dois, né? Posso vir e colocar assim, olha. Pai Auto Gui. Aí, aqui eu vou colocar move to. E eu vou colocar, por exemplo, 200, 200. Daí, depois desta posição aqui de cima, ele vai movimentar. Então, eu vou vir. Ele vai para um lugar e depois ele volta. Deixa eu botar só um tempozinho aqui de 2 segundos cada um. Só para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, né? Vou colocar o mouse bem aqui no canto. E vou rodar. Aí, ele se movimenta. E depois que ele se movimenta, ele vai fazer um novo movimento que é com base na posição atual. Então, esse aqui, ele se move para esta posição porque é move to. Esse aqui, ele se move uma XY quantidade de vezes a partir da posição que ele está atual. Beleza? Essa é a principal diferença do move e o move to. Continuando só uma partezinha da anterior que ficou faltando, é que aqui eu esqueci de falar uma coisa. O X e o Y, quando eles são positivos, o X vai para a direita e o Y vai para baixo. Então, quando eles são positivos. Mas, se eu quiser, ele permite também negativo, tá? Então, aqui, ele vai subir e ir para a esquerda. Ele vai subir e ir para a esquerda. Por quê? Porque aqui é uma posição negativa, tá? Esse aqui é um dos poucos, poucas partes, assim, de mouse que permite negativo. Click to não permite. Ele move to, ele não permite. Click, double click, um monte de coisa ele não permite, porque não tem coordenada negativa dentro do nosso monitor. Mas, o move, ele é uma exceção. O move, ele permite, sim, posição negativa. Por quê? Daí, seria para a esquerda e para trás, né? Aqui, ó, seria para a esquerda e para cima, desculpa. Quando for para baixo, a gente consegue colocar um para cima, um negativo e um positivo, ó. Então, aqui, ó, é esquerda e aqui, ó, é para baixo. Se eu quiser colocar para cima, é negativo, tá? Se eu quiser que o mouse suba, eu boto o negativo aqui na segunda posição. Se eu quero que ele vá para a esquerda, eu coloco o negativo também. Se eu quiser que ele vá para a direita, eu deixo ele positivo, o x. Então, só resumindo. Essa primeira parte, positiva, direita. Negativa, esquerda. Essa aqui, ó, negativa, é para cima. E positiva, é para baixo. Beleza? Só um complemento da aula anterior. Olá a todos, continuação do curso. E agora a gente vai utilizar o recurso clique, que é um dos mais básicos que tem do mouse, que é simplesmente clicar com o botão esquerdo ou direito em algum local da tela. Então, vamos vir, vamos pegar aqui um print, vamos colocar pyautogui.position, só para eu pegar duas posições. Vou deixar o mouse aqui em cima desse minimizar, porque eu quero que ele faça isso aqui. Então, eu vou deixar o mouse bem aqui em cima e vou rodar o programa. Aí ele me retornou aqui, esse xy. Então, é simplesmente colocar pyautogui.click, que naturalmente ele já traz o botão esquerdo. Eu vou vir, vou colocar o mouse mais aqui assim, ó. Aí eu vou rodar e ele já minimiza para mim sozinho. Esse aqui é o recurso clique do mais básico, né? Que ele já puxa com o botão esquerdo. Isso aqui é extremamente útil. O recurso clique a gente também consegue utilizar sem coordenada, que é simplesmente ele vai clicar onde tiver. E é simplesmente tirar aqui dentro os argumentos e deixar dessa forma. Então, por exemplo, digamos que eu quero clicar aqui em cima desse terminal. Então, é só rodar o programa e deixar o mouse aqui em cima, que ele já vai realizar um clique. Então, o clique, ele tem essas duas, inicialmente, essas duas opções. Ou tu coloca sem coordenada e ele clica onde o mouse estiver, ou tu coloca com coordenada xy e ele clica onde tu determinou. Ainda no pyautogui.click, a gente também tem o recurso de escolher qual que é o botão do mouse que a gente vai clicar. Que naturalmente ele vem com o esquerdo. Mas se eu quiser, eu posso vir e colocar o direito. E é simplesmente passar um recurso aqui dentro, chamado button igual a right. Desse jeito, ele vai forçar a clicar com o botão direito. Então, se eu clicar com o botão direito, ele vai fazer isso aqui. Então, eu vou vir e vou pedir para o programa fazer isso. Vou vir e pedir para ele clicar o botão direito bem aqui em cima. Ele vem e clicou aqui e traça a janela. Isso, claro. Se a gente quiser, a gente pode utilizar o xy também, dessa forma. Vou vir e mostrar aqui um exemplo. Pyautogui.position, só para a gente pescar aqui a posição. E eu vou querer que ele clique bem em cima desse import ali. Então, eu vou vir e vou pegar esse xy, botar aqui dentro. Vou tirar esse comentário. Vou tirar esse aqui de cima. Só vou tirar esse x e o y aqui. E ele vai vir, vou deixar o mouse aqui assim. E mesmo assim, ele clica lá no canto onde eu determinei e clica com o botão direito. Beleza? Se quiser, com o botão esquerdo, se tu quiser, tu pode escrever left, mas ele é desnecessário, né? Porque o left já é o natural dele. Então, seria redundante, mas se quiser, pode colocar também.